Alô Maurílio Produções, abala os corações que isso é conde do forró. Não ligue mais pra mim, me esqueça, não ligue mais pra mim, na verdade não há distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça, não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou, destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós. Conde do forró, nem parou pra pensar em nós, mal tratando os corações, DJ Miltinho, DJ Nequinho e Maurílio Produções. Canto, show de exclusividade. As vezes procuro entender, porque você me faz sofrer, desculpa já não curam mais, um coração que vive a sofrer. Não ligue mais pra mim, me esqueça, não ligue mais pra mim, na verdade não há distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde. Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça, não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou, destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós. Nem parou pra pensar em nós, destruiu o nosso amor, nem parou. Me esqueça, não ligue mais pra mim, me esqueça, não ligue mais pra mim, na verdade não há distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde. E um grande amor que sempre se esconde, não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça, não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou, destruiu o nosso amor, nem parou pra pensar em nós. Gráfica, criativa, colo, piti, tatu, estênio lanches, rota estilo jeans, a marca que veste bem.